Nessun Dorma, Nessun Dorma Tu folha brinde pesa na tua feira estanza O amor é um mistério que tratou da morte E diz-me, amusa Dormir o mistério que eu uso em mim E no veneno sou o sombra O amor é um mistério que tratou da morte E no veneno quando a luz se libera O amor é um mistério que tratou da morte O amor é um mistério que tratou da morte O amor é um mistério que tratou da morte O amor é um mistério que tratou da morte O amor é um mistério que tratou da morte